Hoje os Wimble Friends vão competir em dupla no Tower of Hell, pra qual você tá torcendo? Comente o hermude da cor do seu monstro favorito aqui nos comentários. E os primeiros monstros a competirem vão ser o azul versus o laranja. Você tá preparado, Jean? Let's go! Bora lá, let's go! Então vamos dar skip aqui. Nos 7,50 tá valendo, hein? Tá bom, beleza. Bora lá, ai meu Deus. 1, 2, 3, 2, 1! Foi! Ai meu Deus, não sei se eu saí antes, mas vamos lá. Gente, pra qual vocês estão torcendo nessa? Comenta aí. Ai meu Deus. Pro laranja já, pro laranja. Pro azul. Ah, todo mundo gosta do azul. Ah, não tem graça. Não, tem gente que gosta do laranja também, mas o caso do laranja agora vai perder. Ou não, porque tá na minha frente. E não vale comprar efeito, hein? Nada de coisa pra ajudar. Ah não, velho, eu pulei. Nossa, sabe por que você morreu? Que palhaçada. Porque a fase era azul. Ah, vai ter uma laranja. Ah não, é uma amarela. É, mas é. Não vai ter laranja nada. Foi tudo combinado. Eu já pedi aqui pro dono do tower colocar uma fase azul pra te acompanhar. Ah, sim. Ok, bora lá, bora lá. Ah, velho, a nossa já vai ganhar. Quer ver? Olha lá onde ela tá. Ai, azul. Mano, eu morri de novo. Não. Viu? Foi jogar uma comba pra cima de mim? Tô nervosa, tô nervosa. É duas fases aí ou é só uma desse tamanho? Não sei. É, tem duas pequenininhas, mas deve ser difícil. Nossa, gente, eu caí na escada. Nossa, meu pai é mal. Ai, que medo do Gê me alcançar, mas ainda vai não. Nossa, tá se achando demais, ó. É que o laranja veio pro verde, entendeu? Aham, sei. É isso. Sabe por que meus olhos não é na frente? Meu olhos é dos lados. Gente, eu não enxergo o normal. Acho que é por isso que você tá caindo. Não vai. Ai, meu Deus. Cai, Natasha. Eu caí no verde de novo. Nossa, quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Era pra ter morrido. Aqui, passei, passei. Tô na amarela, hein? Tô na última. Não, não vai passar, não vai passar. Nossa, eu vim pelo lado mais difícil, eu acho. Não, não, não. Eu escolhi o lado mais difícil, mas eu passei. Não. Tô chegando, tô chegando. Eu acredito. Cheguei. Ah, tô. Não foi dessa vez pro laranja, galera. Quem torceu pro laranja aí foi mal. Mas vamos ver qual vai ser os próximos monstros aqui que vão competir. E agora vamos ter roxo versus amarelo. Aê. Bora lá, então. Bora. Vamos dar skip. Vamos, vamos. 7,50, hein? Vem cá, vem cá. Eita, tem fase roxa nessa situação. Não gostei. É agora. Eu tô sentindo que é minha vez, hein? Tchau. E falando. Não vai ter, sabe por quê? Não vai ser essa vez? Porque eu tenho uma hélice. Ou seja, eu vou voar lá pra cima. Até parece. Nem funciona essa hélice, meu povo, eu, hein? Ah, que... Vem cá, essa história não funciona. Ai, você tá na minha frente. Não é possível. Não, não. Eu sou o melhor, Natasha Panda. Não, você é só o roxo. Ai, não, não, não. Socorro. De novo essa fase. Ó, você não me apressa, não, que eu tenho... Não, você tem que passar rápido, senão você vai acordar. Para, para. Olha, o tempo tá passando. Eu tô atrás de você. Tremendo, velho. Ok. Olha que o amarelo tá chegando, hein? Meu Deus do céu, gente. Para. O amarelo tá muito atrás de você. Não tá, não. Tá lá longe. Aham. Eu tô de boa aqui. Ah, lá. Tá lá longe. Não, não. Eu acho que dessa vez é eu que vou ganhar, hein? Não, você vai cair ainda. Nossa. Eu só tenho que passar tudo de novo. Nossa, ele tá na última. Não é possível. Aham. É possível sim. Não é possível, não. A vitória vindo hoje. Aí eu caio aqui no final. Não, não vai ter vitória. Passei. Ah, sério? Ó, eu fui rápido, hein? Não é possível. Isso aqui, gente, é por causa que tem uma fase da cor dele. Eu tenho certeza. E o melhor é nossos ícones ali do lado com a cor do... Nem mudou ainda, né? Não, gente. Estou chateada. Vamos lá pro próximo. Amarelo não foi dessa vez, não. E agora vamos ter aqui o verde versus vermelho. Gente, nós dois temos linguinha. Sim, olha aí que bonito. Que engraçado. Bora, bora. E tem verde, hein? Tem verde. Ah, não. Mas isso não quer dizer nada dessa vez, entendeu? 7,50, hein? Tchau. Já. Tchau, tchau. Que eu vou ganhar, hein? Você vê que tem uma ali que é meio bege, mas não é vermelho. Que isso aqui? Ah, nossa. Eu não tava enxergando a fase. Ah, não. Ah, que caiu? Ah, que palhaçada é essa? Já morri, já? Ah, sim? De cara? Eu, hein? Palhaçada, velho. Eu acho que o vermelho não é tão próximo, não, hein? Ah, tá me tirando, eu, hein? Ah, meu Deus. Não, não, não. Pera aí que eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai cair, vai cair. Cai, verde. Não, não. Não vale. É, eu acho que o vermelho vai ganhar. Sabe por quê? Porque ele é o doutor, né? Ele é o chefe dos monstros. Ah, eu tô te achando. Sabe por quê? Não, eu caí de novo. Não é possível. É, caiu de novo, verdinho. Não vou, não. A sua fase, mas ela vai me ajudar em vez de me atrapalhar. Não, 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 não. Você vai cair na minha. Não vou, não. Vai. Não vou? Ai, meu Deus, que nervoso. Tô começando a ficar nervosa. Ah, meu pai amado. Eu tô nervoso agora, com medo de cair aqui nessa fase verde. Ui, ui. Quase, quase. Ui. Ah, passei, passei, passei. Passei da verde e tô melhor. Tô me sentindo feliz. Ai, meu Deus. Qual que é a verde? É uma que tem que ficar passando na nossa... Aí, ó. Você chegou. Já cheguei. Eu tô sem shift, por isso que eu tô ruim. Olha essa fase aqui. Marrom é muito difícil. Se você não vai conseguir passar, só eu. Ah, claro. É muito difícil. Tá muito convencido esse vermelho. É muito difícil. Você vai ver como a marrom é muito difícil. É sério. Não, não. Tá muito convencido. Eu tô na amarela. Eu sou bom, né? Socorro. Ah, eu sou muito bom, véi. Tipo assim... Não, ai, meu Deus. Ah, marrom. Vai morrer aí. Você vai morrer aí, né, roxa? Como a marrom é difícil, eu tô te falando. Agora eu entendi. Nossa, a roxa. A roxa aqui é chatinha. Mas eu passei. Eu passei. Passei. Não passou. Passei, passei e ganhei. Não! Quase. Nossa, gente. Não, pera aí que agora eu fiquei chateada. Eu quero até terminar isso aqui. Agora eu quero até meus pontos. Eu cheguei na roxa. Dozentinhos. Ih, morreu. Eu morri. Acho que não era pra ganhar mesmo, hein? Não era pra ser. Ah, não. Não. O vermelho. Tipo, o vermelho. Entrou até o jacaré aqui. E agora vamos ter o rosa versus o ciano. Ou a ciano, porque muita gente falou que ela é menina. Então, eu não sei. É? Vamos lá. Aham. Passado. Ih, olha só. Nessa fase temos rosa e azul. É, ciano. É a ciano, é rosa. Só que tem mais fase azul do que rosa. Mas o rosa vai ganhar. Não, não vai não. Eu tô achando que eu vou ganhar de novo. Eu acho que dessa vez, não. Não é querendo me achar, não. Gente, a nossa boca é muito engraçada. Eu estou nervosa. Ai, tem muita gente aqui. Para, para. Aqui, ok. Ai, de novo essa fase. Eu não gosto. Ai, eu poderia ter ido, mas eu não fui. Bora, bora, bora. Bora, dora, dora. Aventureira. Caí, véi. Ah, não. Ah, eu também. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau, tchau. Tava vendo que você caiu. Que isso? Que rapidez dessa? Eu sou bom. Não, não é possível. Você vai cair de novo. Eu travei naquela fase. Que ódio. Quase que eu ia morrendo de novo. Ah, não. Ela vai me alcançar de novo. Não. Não vai, não. Eu não vou de novo. Eu vou ativar o shift. Ah, agora eu sim. Ah, agora eu vou ganhar. 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 Ai, essa vai dar um nervoso. Gente, o que é essa aqui azul? Por que você não me avisou? O que é? Não. Não é possível. Não. Eu sou bom, filha. Você tá achando o que? Você vai cair. Vai cair de novo. Não, eu vou não. Gente, eu sou bom. Eu sou bom. Deixa o like no vídeo quem tá torcendo pro rosa. Se inscreve no canal quem tá torcendo pro azul. Ai, meu Deus. Claro que tão torcendo pro ciano, pro azul. Aham. É claro. Eu já tô achando tanto de azul se eu não quer ciano. Você tem que cair, já. Não, eu sou bom. Eu sou bom? O que eu posso fazer? Não. Ciano é bom. Agora que eu cheguei no azul. Não. Cara, eu tô com medo. Eu tenho minha justificativa. Eu estou com frio. Ah, não, velho. Essa última aqui é muito chata. Essa última aqui é muito chata. Eu vou morrer aqui. Você vai. Você vai, hein. Ah, não. Eu sabia. Não, eu morri. Vem. É minha oportunidade. Não. Não. Que faz que é azul. Ah. Azul é aquela chatinha lá que eu sempre morro. Ah. Agora é o meu momento. Ih, caí aqui. Ih, gente. Já era. Eita. Agora eu vou me concentrar que agora eu tô menos nervosa. Que você não tá na minha frente. Ah, meu pai amado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, meu Deus. Ciano tá lá moscando. Gente, o meu mouse quis bugar agora. Meu mouse. Ih, Ciano tá moscando. Não. 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 Vai cair. Quase. Mas não. Onde que eu acho que ela cai, gente? Gente, eu nunca joguei essa fase azul, eu acho ou já? Não lembro. Eu tô aqui de novo porque meu mouse voltou. Essa. Qual? Essa aí? Essa daí eu nunca joguei. É. Então, eu também nunca tinha jogado, eu acho. Eita. Essa roxa aqui eu também nunca joguei. Quase que eu encostei. Quase, quase, quase. Tô aqui. Gente, tá sendo emocionante isso aqui, hein? Eita, eita, eita. Que eu vou... Ó, eu acho que Natasha vai morrer na última igual eu. Aham, não. Você é boa naquela? Não sei. Eu nem vi qual é ainda. Se for a que eu tô pensando, eu nunca tive problemas. É aquela que você tem que ficar... Ah, eu não sei explicar. É uma que tem que ficar rodando? É. Não. É, bem essa aqui. Eu morro toda vez. Essa daí eu não sei passar. Assim, eu nunca tive problemas com ela desde os meus quatro anos. Bônus de Tower of Hell. Ah, eu tô vendo. Ela vai ganhar, ela vai apontar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, não. Eu ganhei. Ah, não. Nossa, a risada valente. Credo. Deve estar aqui, gente. Ó, eu tenho uma justificativa. Eu não sei passar a última e o meu mouse ainda bugou, tá? Aham, aham. Desculpindo, Ciana. E, pessoal, nós decidimos fazer uma rodada bônus aqui com dois dos personagens que já ganharam alguma partida. Então, eu escolhi o azul, o vermelho. Isso. Então, eu vou usar o da Skip aqui. Ó. Eita, meu Deus. 7,50, hein? Já comecei aqui na bola. Quer dizer o quê? Que eu vou ganhar. Ah. Ó, e tem uma fase vermelha. Pois é, eu ia falar isso agora. Eu espero que isso não me der a dar. Tem uma fase Ciana, mas eu não sou Ciana. A fase vermelha é a última pra mostrar eu lá no final, né? Nela. Aham. É óbvio. Pessoal, comenta aí pra quem vocês estão torcendo nessa super final. Ai, tá aqui. Quase que eu caio. Ai, que hermoso. Essa aqui é bem dificilzinha até. Pois é, os blocos estão muito longe um do outro. Não é possível. Ai. Passei, passei. Acho que eu caí de novo. Por aqui, eu acho que aqui é mais fácil. Eu vou seguir. Eu vou seguir pra eu não cair. Ah, essa fase aqui fazia tempo que eu não via, hein? É, eu também. Ai, esqueci já como é que passa aqui. Ok. Ai, não sai daqui, gente. Sai daqui, gente, eu tô com medo, João. Gente, essa fase é antiga, meu Deus. Ok, sai daí, Giana, você vai cair. Eu não vou cair, não. Vai sim. Eu sou o mobão. Aham. Eu sou o madão. Piadas 2023. Gente, tá tendo muita fase antiguinha aqui. Essa aqui faz tempo que eu não viajo também. Pois é. Eu vou pelos blocos, o que eu prefiro. Eu tô atrás de você, Giana. Sai. Obrigada, hein. Sai, eu tô vendo. Eu vou cair. Quase que eu disse, eu vou cair. Eu morri na última, não tô acreditando na minha fase. Você morreu. Nada a sua cor. Não. E eu ganhei. Ah, não, véi. O azul veio pra ganhar, gente. Eu sabia que vocês estavam torcendo por mim. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Usa o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio pra me apoiar. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.